Turma, vocês sabem onde eu estou neste momento? Muitas pessoas das antigas vai saber onde é que eu estou Do piscinão, do centro, lembra do piscinão de Barra Bonita? Do centro? Então, aqui ficava essa casa aqui, ó Eu acabei de conversar com o coordenador Já nos deu a liberação, né? Tá filmando Era a piscina infantil Essa parte aqui infantil Eu lembro muito bem disso E olha só o que virou a piscina funda Aquela piscina maior, né? Virou justamente Eles têm um projeto aqui, que é o Navega São Paulo Que é de vela, remo e canoagem E aí o que eles têm que fazer? Além de praticar o esporte da canoagem Eles praticam outros tipos de exercícios físicos De esportes físicos Justamente para manter o exercício Porque a navegação junto com o sistema de exercícios É uma soma de exercícios Junto com a vela, o remo e a canoagem Que vocês vão ver É extremamente interessante E fica também a saudade, né, turma? Porque a gente tem a saudade do... Na verdade, da piscina Daquela piscina grandona, limpa, fluvial Que nós entrávamos aqui normal E é... Olha lá, lembra lá? Você ficava ali, basicamente É extremamente... É uma coisa completamente diferente É... Diferenciada É... Tem um patrocínio da Sabesp Tem um patrocínio do CESP É... Da BIC Do governo de São Paulo Mas está precisando também de mais coisas Está precisando de... Porque aqui eles trabalham, na verdade Com... É... Com jovens carentes, tá? Aqui é 100% pessoas É... De... Colégio estadual É... Enfim Então é preciso mesmo Ali são os instrutores Que dão... Ficam ali atentos Atentos, na verdade Para fazer justamente Esse tipo de trabalho E eu vou, na verdade Fechar essa matéria hoje Porque... É... Eu fiquei muito... Muito feliz De ter vindo aqui E rever o piscinão, cara Olha aqui Quantas pessoas aqui Em São Paulo Não vieram A frequentar o piscinão E é extremamente necessário Que eles venham Fazer esse trabalho Mas falta patrocínio Falta muito patrocínio Principalmente Para os nossos governadores É... Tem que ter ajuda A ajuda financeira É... Essencial Então eu conto com Muito, muito, muito Com a ajuda financeira Essa matéria sai Vai sair justamente Para que vocês possam Ter a... A... A noção Do trabalho Que esses meninos fazem É... É... Jogando no taco Né? Na verdade E... Depois Indo ao remo Muito legal Vamos entrevistar Um dos professores Vamos lá São os professores específicos Do curso Do curso Eu não entendo muito Eu não sei qual é o nome Qual... Acho que esse esporte é o taco Não, mas... Só poderia bater Não Quer derrubando Não dá O pessoal Terceiro jogo Já Nossa Nossa Uma pra trás É taco Então é taco Acertei Por favor Né? Amina Que é ir Cá 넘 E E A E E E Obrigado.